Fala pessoal, mais um vídeo canal, Pati Blader, e hoje eu vou mostrar a minha coleção de dinossauros, ok gente? E esse era o último dia do ano, ok gente? Desse ano de 2022. Então, bora começar rapidamente. Mas antes de começar, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e também me sigam nas minhas redes sociais. Instagram, TikTok, ok gente? Eu vou tentar me lembrar, pra botar um link na descrição. E se eu esquecer, vocês escrevam nos comentários, aí eu boto, tá bom? Bora começar. Começamos aqui com o Brachiosauro, o único Brachiosauro. Na verdade não, eu tenho outros. O Godzilla de papelão. O Mechagodzilla, que eu vou repintar ele de novo. O Espinossauro, o Espinossauro de papelão. O Godzilla Última, que eu mais gosto. O Espin... O Espino. O Indominus. O Buzz Raptor. Tigrado. O Scorpius. Foi a minha maior surpresa. A Blue. O Pac, meu primeiro, de uma cidade da Mattel. Meu Xodó. O T-Rex. A Mattel. O Baryonyx. O Indoraptor, que esse Indoraptor tá quase a quebrar. T-Rex. Maior Maior. E o Espinossauro. Agora vamos pra outra prateleira. Gente, só pra avisar que eu já tinha feito esse vídeo, só que eu tinha apagado sem querer, ok, gente? Então, alguns já vão ter um pouquinho mais de diferença, ok? Alguns eu tinha repintado. Na verdade, só um. Eu tinha repintado só um, ok? Então, bora. Vim para cá. Com o Dinossauro de papelão. Com essa daqui. O Gigantossauro de papelão. Que eu mais gosto. Favorito. O Teresanossauro. O Alossauro Juvenil. Os Atrociraptor. Red Ghost. O Bionix. Indoraptor. O Carnotauro. O Scorpius Rex. O meu Criolofasauro, o mais feio da minha coleção. O Spinoraptor. O Spinoraptor. O Alossauro. O mais velho, o adulto. Ação Definitiva. Paradenônicos. O Ultimossauro. E o BR-Mot. O nosso Kaidu Carioca. E esses aqui são os desenhos aqui. Esse aqui é de um amigo meu. Que eu já tinha postado a foto dele há muito tempo. O Omega Tirantossauro Rex. Esses aqui são os desenhos meus. Tinha desenhado o Spino. O T-Rex. E a Blue. O Spino e o T-Rex. Eu estava querendo ver se eu podia melhorar. A Blue eu só desenhei por causa do Tédio. Vamos para aqui agora. O Quetzalquasal. O Uranossauro. O Paquenossauro. O Estegocerotops. E o Tarbossauro. Que eu tinha repintado ele. Pintei os espinhos nas costas. E as unhas dos dedos. Eu pintei de branco. Tá bom? E ficou legal. Vamos aqui agora. O Horrogossauro. Um dragão. Outro dragão. Que esse dragão já foi partido muitas vezes. A cabeça. As asas. As patas. Estão quase descolando. Ceratossauro. Que eu acho que esse aqui é uma cópia desse daqui. Eu acho. Esse aqui é o meu. Que antigamente era o meu favorito. Antigamente. Mas não é mais. O outro Ceratossauro de papelão ali. Tem três Ceratossauros. Agora um aqui desse aqui. Pequenininhos. Bora lá. Delociato. Tiranossauro. O Otranossauro. Que eu acho que alguns tem também. Aquele ali de corda. Esse Tegasauro aqui. Que virou o Ingonodon. O Ingonodon. Outro Ceratossauro ali caído. O Homem-H-09. Ali aqui. T-Rex azul. Um Ovi-Raptor atrás dele. E o Indoraptor. O Junior. Meu T-Rex. O Delofossauro e o Piro-Raptor. Dois Tiranossauros. O Imaginex e o Oticorda. Meu único Imaginex é aquele ali. A Velociraptor Blue. Que eu criei pra fazer meu especial de 300 inscritos. E assim é. De 300 inscritos é. Um Velociraptor aqui. Genérico. Que é o meu favorito também. Era. Esse Crânio. De T-Rex. Que alguns tem também. Que vem o Ovo de Páscoa. Esse. E esse daqui. O Ultimossauro. Albertossauro. O Moros Intrépidos. Três. Estegossauro. Estegossauro. Três. Um Petaceratops. Um Moros Intrépidos. Um Estegossauro. Não. Um Interaceratops. Tô até confundido aqui. Um Dilophossauro. Esse aqui. Que era meu único. Antes de chegar. Esse daqui. Papelão. E o Traceratopoli. Agora vamos daqui. Esses aqui. São meus primeiros grandões. Esses aqui. São meus primeiros grandões. Junto com o T-Rex. Junto com aquele T-Rex. Bom. Tirando. O Espina. E aquele T-Rex. Esses quatro aqui. Eram meus primeiros. Esses quatro. Junto com o Ceratossauro. Esse aqui. Eram meus primeiros grandões. O Traceratopo. O Gorossauro. Cinza. Que eu acho. Como for fazer um filme. Versão brinquedo. Tipo o King Kong. Esse aqui vai ser o Vasatossauro Rex. O Barassolofo. Que tá bem judiado. Por causa que meu cachorro. Tá ficando machigando ele muito. O Estegossauro. Bem grandão. Que eu vou com certeza usar esse aqui. Pro Mundo Perdido. E meu primeiro espinossauro. Que eu acho que ele é um híbrido de T-Rex com um espinossauro. Que tem uma cabeça de T-Rex. T-Rex. Velas de um espinossauro. Na verdade é o corpo de um espinossauro. Só que com a cabeça do espino. Ah não. A cabeça de um T-Rex. E esse aqui agora. Que são de pelúcia. Que eu acho que ninguém lembrava que eu tinha eles. Esse é a Patossauro aqui. Eles só faziam som nas patas. E tinha um botão na pata. Só que ia acabar a pilha. São bem gordos. São bem grandes. Esse aqui é um roxo. Tem esse Triceratopo aqui. Que os chifres aqui de trás. Que são esses aqui. São pequenos. E o chifre daqui da frente do focinho é grandão. E são bem gordões. São bem gordões. E esse aqui é o meu favorito. Eu chamo ele de Terry. Quem pega a referência sabe de quem é que tá falando. De Jion Asaru Rei. E esse desenho que tem nas costas aqui. Cada um é diferente. Esse aqui fica parecendo com uma árvore. Esse fica parecendo com uma outra coisa. Nem sei como dizer. Um escudo. Coisa assim. Sei lá. E esse aqui é uma eleca. Coisa assim, tá bom? Agora vamos para os próximos e últimos. Agora são os últimos. O... O Dragão Sauro. Um híbrido. Que eu achava que era um Love Raptor. Aí depois foi um Procurei Tossauro. E agora é um Dragão Sauro. É um Dragão Sauro. Pronto. O Indominus. Meu maior dinossauro da minha coleção é. Da B-Toys. Bem ali na barriga dele. Mesma marca desses aqui. Mesma marca. Tá bom? Bem brancão. Grandão. E esse daqui. Esse... O... Esse Brachiosauro. Que eu acho que na verdade é um outro dinossauro. É um... Sismossauro. Ok? Por que, gente? Eu acho que ele é um Sismossauro? Porque esse dinossauro uma vez apareceu no Dinossauro Rei. Ele parecia muito com um Brachiosauro. Só que em vez de o pescoço assim pra cima, assim. O pescoço dele era assim, ó. Um pouquinho mais pra frente. Que ele tinha esses negócios aqui nas costas, é. Uns espinhos, coisa assim. Então eu acho que ele é um Sismossauro. Ok? É um Sismossauro. Que antes era o maior dinossauro. Mas não é mais. E por último... O King Kong. E eu tenho um apego muito, mas muito grande por esse... Por esse gorila aqui de pelúcia. Eu gosto muito dele. Ok? E ele... E é todo... Flexível, é. Eu gosto muito dele. Ok? Então... Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. E deixem nos comentários. O que você achou da minha coleção de dinossauros? São muitos? Sim. Por conta do com... O dinossauro de papelão, né? Ok? Eu não vou... Eu não vou mostrar os outros ali. Os dinossauro de papelão. Porque eu já tinha mostrado num vídeo. Ok? Já tinha mostrado num vídeo. Que é um vídeo, é... Em combinação de... Dos 900 inscritos. Ok? O especial de 900 inscritos. Tá? Então... Tchau. Tchau. Bye, que brilha. Tchau.